Alô galera, eu sou o Bantuílio Oliveira da Portela E eu sou o Vanderbilt A dupla Bom fã da Portela É aí no dia 3 de setembro, estaremos lá no site Carnavalesco Recebendo aquela... É, do Bustino Carvalesco Recebendo aquela homenagem e tal Esperamos vocês, hein Valeu É, do Bantuílio